E olha só, o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico prendeu três pessoas em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas no bairro Pio 12, na Zona Sul de Trezina, entre os presos, um idoso de 76 anos, já conhecido, hein, da polícia. O Tony Black está ao vivo e tem mais informações pra gente. Vem pra cá, Black, pro telão do Balanço Geral Manhã pra gente falar desse assunto. É idoso no tráfico e já conhecido da polícia, Black. O que é isso? Quais as informações? É com você. Muito bom dia mais uma vez, minha apresentadora preferida, Três Oliveira, e a você que está do outro lado da tela. E olha, pra falar desse assunto, olha onde eu estou. Eu estou exatamente aqui na delegacia que cuida desta parte, ou seja, a especializada que prende aqueles que estão com drogas, porque a gente tem que matar a cobra e mostrar a própria cobra. E nós estamos aqui, exatamente no Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENAC, porque, como você bem falou, Pessoas foram presas, três pessoas. E olha, aqui no Pio 12, na zona sul da capital do estado do Piauí, e o João Alcântara de Sousa, vulgo pé de pato, já coincidíssimo da polícia, ele, um dos homens presos exatamente nesta missão da polícia civil do estado do Piauí. E nós temos o delegado Edivan Botelho, ele que sabe tudo de polícia, foi o delegado que estava à frente exatamente desta missão aqui da DENAC. Nós vamos ouvir o delegado agora, porque ele traz detalhes desta prisão, como aconteceu, que horas aconteceu, e os envolvidos. Vamos ver, ouvir. Ele, Edivan Botelho, delegado de polícia civil. Salta a produção. Nós recebemos uma denúncia de que, na rua Porto, no bairro Pio 12, havia uma residência onde estava sendo realizada a venda de drogas. Nós resolvemos montar uma campana próxima à residência para averiguar a movimentação e se a denúncia seria verdadeira. E quando a gente se aproximou do endereço, já sabíamos que se tratava do vulgo pé de pato. Ele já é um senhor de 76 anos, mas quem já tem mais tempo na polícia conhece. Já identificamos uma pessoa que ficava em frente à casa, no lado oposto da rua, sentado a uns 30 metros de distância, que dava sinais lá para essa casa. Então, nós detectamos esse olheiro. E, em determinado momento, um pessoal, um gol vermelho, parou, demorou alguns minutos, saiu com uma sacola verde, né? A gente tentou dar o bote, mas eles conseguiram se evadir. Ao retornarmos, um pouco mais distante, o olheiro já não estava mais no local, resolvemos abordá-lo. Existe uma pequena quantidade de droga no bolso. Nós perguntamos se era lá da casa, ele afirmou que sim. E nos dirigimos até lá. O pé de pato estava na frente da casa, disse que a casa era dele, que poderia entrar. E a gente perguntou quem aquelas pessoas no gol haviam procurado naquela residência. E ele disse que no fundo da casa dele tinha dois quartos de aluguel e tinha um morador lá que havia recebido essas pessoas. A gente foi até lá, encontramos o morador e falamos da droga. E ele disse que a droga estava lá dentro do quarto, nós entramos e estava debaixo do colchão. O João Alcântara, o jogo pé de pato, tentou se esquivar da culpa, jogando lá para o Carlos Henrique. E como nós já sabemos da fama dele e das autuações do passado, eu dei voz de prisão para os três e os conduzi para o Denar. Está aí, Tony Black, está aí a informação, é com você. Exatamente, Tracy. Portanto, os três estão aqui no Denar, exatamente à disposição da justiça. O trio vai passar por audiência de custódia. E aí é onde mora o perigo, Tracy. Sabe por quê? A minha preocupação é de que eles sejam colocados em liberdade, exatamente na audiência de custódia. Porque, Tracy, a polícia, Tracy, ela prende, Tracy, a polícia coloca por trás das grades. Tracy! Mas aí vem essa chamada audiência de custódia. Aqui nós não estamos discutindo se o juiz tem ou não razão. Até porque ele está seguindo a lei. Não é o juiz que quer, ah, vai embora, não. É a lei que diz. E aí nós temos que respeitar, sim, a lei. E as leis são feitas por quem? Por nós, homens. São os deputados que lá no Congresso, olha, a lei vai ser assim. E aí a droga, para você ter uma ideia, eu sei que vocês já sabem, a gente conversa todos os dias aí, na TV Antranéz, a droga está mais fácil para ser consumida. Agora, uma certa quantidade de droga, o preso é libertado. Pode fumar, pode usar. Tem, claro que tem, uma certa quantidade. Tracy, eu volto com você com imagens aqui da DENARC. Imagens dele. Marlon Lima, o bebê. Estamos na DENARC. Você, Tracy! Tá aí, gente. O Tony Black, com o fato, essas imagens mostram o quanto a polícia anda, gente. Ela vai no núcleo. Ela vai em pontos de venda. Ela vai em propriedades, residências que são dominadas por facções e são dominadas pelo tráfico de drogas. Tá aí, esse registro da polícia. Olha, gente, essa residência. Olha a situação. Vê se alguém consegue morar num local desse, gente. Isso abrigava drogas. Isso abrigava drogas. A polícia encontrou uma quantidade aí considerável. É uma prova material palpável. E um idoso dentro disso aí, gente. O idoso já conhecido pela polícia 76 anos mais, gente. Ele, traficante. Ele escolheu passar a melhor idade, a terceira idade, assim, ó, manuseando droga. Isso é preocupante. Mostra o quanto hoje temos uma sociedade dependente. Dependente do dinheiro que vai rápido. Dependente de vícios. Tá aí o trabalho da polícia pra você aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Três tirados de circulação. A gente, claro, aplaude esse trabalho. E também agradece aí a parceria do delegado Edivan Botelho, mostrando aqui transparência pro nosso telespectador. Tá aí pra você a informação. E aí